Abertura E foi assim por muito tempo. De vez em quando aparecia uma corzinha aqui, outra ali, mas tudo em caráter experimental. Até que em 72, exatamente há 35 anos, como num passe de mágica, apareceram as cores na TV. A primeira transmissão foi a Festa da Uva em Caxias do Sul. E o video show não deixa passar em branco esse marco na televisão brasileira. O evento foi bem disputado por políticos e artistas, e os fãs finalmente viram em cores as madeixas loiras de Tônia Carreiro. E assim a televisão foi mostrando todos os seus tons.